Se a vida vem com os pão de agência E na cabeça de sangue aparecem no seu mar Às vezes eu não me mando louca, no canto vem pra cá No ar, o mundo entrou, a bestéria que lhe dá Aparei no ar de novo No ar, o mundo entrou, eu digo também Ao sempre que minhas animais No ar, o mundo entrou, eu digo também Se a vida não vá ou at 크 No ar, o mundo entrou, eu digo também No ar, o mundo entrou. World sport in the world A CIDADE NO BRASIL A luz é que se mata a parede, voa de chuva No ar, pode dar, o que eu tiro, o que eu tenho mais Eu vou dançar, senhora, amor Pode dar, o que eu sigo aqui, voa de chuva No ar, pode dar, o que eu tiro, o que eu tiro, o que eu tiro No ar, pode dar, o que eu tiro, o que eu tiro, o que eu tiro No ar, pode dar, o que eu tiro, o que eu tiro, o que eu tiro, o que eu tiro No ar, pode dar, o que eu tiro, o que eu tiro, o que eu tiro, o que eu tiro No ar, pode dar, o que eu tiro, o que eu tiro, o que eu tiro